E a Secretaria de Saúde de Rio Preto está realizando o mutirão de catarata com o objetivo de zerar a fila de espera na cidade. Mas olha, está tendo dificuldade, viu, por conta de pacientes que não são encontrados. Em pouco mais de 15 dias, o mutirão da catarata da Secretaria de Saúde de Rio Preto já operou cerca de 400 óleos. A expectativa inicial era de que mais de 1.440 pacientes fossem atendidos. Pessoas como o seu Luiz, que tinha a doença nos dois olhos. O aposentado já aguardava mais de um ano pela cirurgia. Dirigir, eu já tinha um pouco de dificuldade para dirigir. À noite eu já evitava até dirigir. O olho esquerdo enxergava menos de 30%. O direito também está comprometido. Ele já operou o mais prejudicado e aguarda agora a cirurgia do outro olho. Estou muito ansioso, já estou com os colírios todos comprados já para a próxima cirurgia, que vai ser dia 3 agora. E vai melhorar muito para mim, muito mesmo. No total, mais de 2.800 cirurgias devem ser realizadas durante os dois meses de mutirão. Cinco clínicas parceiras estão envolvidas no processo, que busca oferecer qualidade de vida para os pacientes, já que a catarata pode comprometer demais o dia a dia de uma pessoa. A maioria que estão os pacientes que nós estamos vendo, são pacientes que perderam no mínimo 40% de visão. Mas isso vai aumentando, você acaba perdendo 60%, 70% e algumas vezes 100%, como nós já operamos pacientes com 100% de perda visual. A ação está sendo feita por conta de uma verba de pouco mais de 3 milhões de reais do governo federal e precisa ser utilizada até o final deste ano. No momento, 870 pacientes estão em processo pré-operatório. Além do pouco tempo para realizar o mutirão, a Secretaria de Saúde está enfrentando uma outra dificuldade. 240 pacientes que aguardavam na fila para fazer a cirurgia não foram encontrados. Por isso, o secretário explica que várias ações estão sendo realizadas para localizar essas pessoas. Nós vamos colocar nas unidades os nomes desses pacientes para que algum conhecido saiba que mudou, que entre em contato. E nós vamos fazer uma ação da própria Secretaria de Saúde, que é a busca ativa desses pacientes através dos agentes de saúde. Eles irão nos endereços, eles irão procurar esses pacientes.